Vamos lá galera Vamos ver, vamos ver Fala galera do Youtube Estamos aqui em mais um vídeo de Minecraft Hoje a gente vai para Minecraft Vamos construir um XB Vamos lá galerinha Deixe o like aí e ative o sininho Valeu Eu sou melhor que você Mano Como é uma putinha Começa por isso, eu sou a mesma putinha Entendeu? Sua mãe não tem direito de falar que nem você, começa por isso Por que eu sou a putinha? Explica Porque você é uma putinha Não, por que? Ser uma putinha não é o motivo Porque você acorde em chamadinha É o motivo para o que você acha que eu sou uma putinha, explica Mano, explica Como imaginei, você não tem o que falar né? Você não sabe nem o motivo Mano, sua mãe é uma puta Ela é de graça Ela dá de graça Ela dá de graça em volta de fome Entendeu? Foda-se, foda-se Sua mãe A sua mãe A sua mãe da bunda em troca de alimento Sua mãe da bunda em troca de alimento Sua mãe da... Você tá em choque, cara Você não tem mais o que falar Você não tem cérebro, você não tem nada Que patético Filha da puta Foda Que foi? Você tá melhor desse jeito? Você não consegue fazer nada? Só imaginei, cara Miga, miga, miga Hehehehehehe Hã? Não, só um favor Hehehehehehehehe Hehehehehehe Gime 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 Sei, 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 sei Eu não sou pronta, eu não sou pronta, eu não sou pronta, conceto o marido. Eu não sou pronta, eu não sou pronta, conceto o marido. Eu não sou pronta, conceto o marido. Eu não sou pronta, eu não sou pronta, conceto o marido. mano não me choro que conchetumare mano faca, faca mano, drop faca mano Dro... Toma aí mano Dro... Dro... Dropei mano Mano Faca conchetumare Faca 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 mano, faca Faca Hum, chupa-me, leva o huevo Foi mal, não fala sua língua, mano Sua língua é muito primitiva pra mim Chupa piroca Chupa piroca